Bezerro vai mamar Ai, 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 pegou no meu dedo Luna, arruma a perna, fi Baixa a cabeça do nadinho Vamos, rapaz, mamar Esse tamanho não quer mamar? Aí, acha uma teta aí, só mamar agora Museu Olha que baixa esse cavalo Vamos, rapaz, mama Vai pra baixo, vai, mais um pouquinho Dá uma espirrada de leite Mais um pouquinho Ele mamou ainda, foi desse tamanho Mas é vulgo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, sim Já começou a sugar o leite aí, já, hein Começou a sugar o leite Como é que é esperto Acabou de nascer E já tá todo, todo aí, ó E daqui a pouco a mãe dele vai entrar Na agulha Não jogou o resto pra fora Dele placentina É Dele placentina aqui no traseiro da danada 10 ml, ó É, mole ou quer mais Faz hora que ela criou Umas três horas E não jogou ainda o resto Grosso o colosso dela Tá aí mamando Nem é leite, né O colosso E olha o tamanho desse bruto Deixa eu voltar a câmera Porque senão o pessoal vai pensar Que ele já tá dando Três arroba Mas olha o tamanho 60 kg sossegado Tabapuã É, tabapuã Escapou, né Escapou Vai, papapente Vai lá, rapaz Pega a outra teta lá Vamos Você já aprendeu Cuidado da coisa Neninha, hein Vai, baixa mais Baixa mais Rapaz, é o tornozelo Desse bruto Olha aqui Não, não é bruta não Fresco Olha ele Lavei hoje E escapou